e maternal na folhinha de número 2 do nosso kit de natal olha o que que tem tcharararão árvore de natal quem já montou sua árvore em casa ai será que está linda tem que ter muitas bolinhas para a árvore ficar maravilhosa então o que que nós vamos fazer nessa árvore de natal tia Carla primeiro nós vamos colar as bolinhas coloridas as bolinhas bem coloridas olha que legal gente tem dourada tem verdinha tem azulzinha nossa que árvore linda olha o maternal depois o que que vocês vão fazer tcharararão vocês vão pintar a estrela e o vazinho nela olha que foi minha árvore pinte a estrela bem linda e faça um vazinho aqui para ela ficar maravilhosa igual a da casa de vocês combinado tchau 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 tchau